Música Segura, segura, alto, junto, isso, meio, em frente, alto Em frente, alto, senta, dentro, fica, essa é uma cadela, a água está sendo treinada Porque vai ser entregue para um amigo nosso que comprou ela, com valor de 10 mil reais A cadela altamente treinada, e está fazendo todos os comandos basicamente, fenomenal, ímpar A água, junto, ei, junto, isso, aqui, ei, senta, caixa Agora vocês vão ver, eu vou chamar para morder, na hora que vier eu vou bloquear e fazer ela voltar E aí depois eu dou a mordida, presta atenção, a água, não, ei, caixa Muito bem, vai, garoto, segura, segura, isso, segura, segura, isso, alto, junto, vem, junto, meio, alto Em frente, vamos, em frente, em frente, giro, em frente, alto, junto, junto Caixa, 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 girou, caixa É isso aí, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao mundo do batalha dos cães Esses são os nossos cães, que vão treinados para novos donos e hiperobidientes Vale a pena confiar Vale a pena confiar